Então irmãos, continuando, o Senhor Jesus falou para eles, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e possa logo falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então, você ou muitos que estão acostumados a falar daquela igreja, daquela outra, daquela outra, daquela outra, para com isso, olha o que diz a palavra de Deus, está vendo aqui, quem não é contra nós é por nós, se está anunciando a Cristo, se está anunciando o Senhor Jesus, está batizando nas águas, as almas, estão se convertendo, estão se arrependendo, não fala mal, não diz nada contra, porque voltamos lá naquela parte, porque todos estamos na graça do Filho de Deus. E o Senhor Jesus, ele foi bem taxativo aqui, não proibais eles, naquele tempo, queriam, o que que os apóstolos estavam querendo dizer? Ah não, não está aqui com a gente, então vamos proibir. É a mesma coisa hoje, não, se não é da congregação, não está salvo. Se não é da CCB, que é a graça, já não está no caminho do Senhor Jesus. Isso é um erro doutrinário muito grande, pela palavra de Deus, não é eu que estou falando, é o Senhor Jesus que falou. Inclusive está escrito aqui, no verso 39, Jesus porém disse, não lhe proibais. Ninguém, ah que faça milagre em meu nome, possa logo falar mal de mim. Aqui o Senhor Jesus estava falando de pessoas sinceras, de pessoas que estavam realmente servindo a Deus e criam no Senhor Jesus, creram, porque por isso estava expulsando no nome dele. E ele pegou e disse isso, não deixa ele, deixa ele. E aí ele continuou falando pra eles, que qualquer que der um copo d'água pra eles, em nome, em meu nome, em nome do Senhor Jesus, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Então, se alguém está fazendo alguma coisa em benefício das almas de outros, da salvação de outros, não vai perder o seu galardão. paramos de condenar essas pessoas, paramos de condenar esses irmãos. São nossos irmãos. Eles foram batizados, só porque não foi batizado na liturgia da CCB, não é nossos irmãos? Por que que não é? Está aqui o Senhor Jesus falando. Quem não é contra nós, é por nós. E as igrejas evangélicas que seguem o Senhor Jesus com um coração sincero, eles não são contra aqueles que servem a Deus. Eles procuram servir a Deus e fazer a vontade de Deus pra trazer almas. Agora, vamos falar mal lá do pastor, do presbítero, do que atende lá, aquele apóstolo, aquele sei o que, cada um dará conta de si a Deus. Se estiver fazendo alguma coisa que não condiz a palavra de Deus, ou se estiver aproveitando-se da palavra de Deus pra terá benefício próprio, pode ser quem for, pode ser pastor, pode ser ancião, pode ser diácono, vai prestar conta a Deus de tudo isso. Mas o importante é que quem não é contra nós, é por nós. Porque eles estão lutando contra o diabo também. As pessoas que estão servindo a Deus, eles também estão lutando contra o inimigo das nossas almas. Então, são todos nossos irmãos. Tinha um costume, na CCB tinha um costume, não sei se tem até hoje, mas tinha um costume, aos primos. Que primos? Eles não são nossos irmãos, não são considerados nossos irmãos. O que é isso? O que é isso? Quem foi que te ensinou isso? Nós sabemos que foi homens que falou isso. Mas a palavra de Deus não diz assim. Então, vamos ler aqui, outro capítulo que diz a mesma coisa. No livro de Lucas, o que nós lemos foi Marcos capítulo 9, e aqui é Lucas capítulo 9 também. E diz aqui, no verso 49, Lucas 9, 49. E respondendo, João disse, mestre, vimos um que em teu nome expulsava os demônios. E lhe o proibimos, porque não te segue conosco. E Jesus lhes disse, não o proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Prestou atenção nisso. Marcos 9, Lucas 9, dizendo a mesma coisa. Então, essas pessoas, esses irmãos, essas irmãs, estão servindo a Deus. Da forma deles? Não é da forma que você está servindo a Deus? Não, não é da minha forma. Ah, tem que ser da tua forma, então. Tem que entrar na sua forma. Se não for na sua forma, não tem salvação, não é teu irmão. É isso? Está errado. A palavra de Deus não nos ensina isso. Porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse uma parábola, que era a parábola do bom samaritano. Veja bem que está apontando, está aqui aberto também essa parte. E ali ele encontrou um homem meio morto, que estava ali, naquele lugar. Que ele tinha sido atacado pelos ladrões, pelos bandidos. E deixaram ele como meio morto. Presta atenção. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e viu ele e passou de largo. E, de igual modo, também veio um levita, e passou de largo também, e foi embora. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo ele mover-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhes as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-lhes sobre a cavalgadura do animal, levou-o para uma estalagem, e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, ele tirou dois dinheiros, e deu ao hospedeiro. E disse-lhe, cuida dele, e tudo o que gastares, eu te pagarei quando voltar. Aí o Senhor Jesus fez uma pergunta. Qual, pois, desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse, o que usou de misericórdia para com ele, disse, pois, Jesus, vai e faz da mesma maneira. Então, o que que acontece? Aqui é Lucas 10, verso 25 e adiante. Que não importa, não importa em que igreja você esteja. O importante é que se você creu no Senhor Jesus Cristo, aceitou ele como seu único salvador, desceu nas águas do batismo, sob imersão nas águas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não importa de que maneira, tudo isso é bíblico. Está na Bíblia, todas essas formas estão aqui na Bíblia. Então, o que que acontece? São todos irmãos. São todos da mesma família. A família de Jesus. Sabe por quê? Porque quando um dia chegaram lá e falaram para o Mestre, e disseram para ele, Senhor, está aí afora a tua família, tua mãe, teus irmãos, tuas irmãs, e querem falar contigo, querem te ver. Ele olhou a multidão que ele estava pregando, ele falou assim, Minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade de meu Pai, que está no céu. Prestou atenção nisso? Acabou. Não preciso ir mais adiante sobre esse assunto. De não chamar quem é da outra igreja evangélica, não é teu irmão porque não é da tua igreja. Não estou falando só da CCB, não. Eu falo de tudo quanto é igreja, que os seus membros disseram, não, se não é da minha igreja, não é meu irmão. Pode ser CCB, pode ser CCB, pode ser qualquer igreja. Está fora da palavra de Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo mesmo falou, Minha mãe e meus irmãos, minhas irmãs, são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que está no céu. Então, ele não estipulou só uma igreja, só uma denominação, não. Todo aquele que fizer a vontade de Deus, guardar a sua palavra, honrar, honrar, aquilo que o Senhor Jesus transmitiu, porque ele mesmo transmitiu muita coisa pelo Espírito Santo, depois que ele se foi, o Espírito Santo ensinou a igreja. E o mais importante foi o amor. Se o Senhor Jesus ensinou, nessa parábola do bom samaritano, o amor ao próximo, quanto mais você, quanto mais eu, amar nossos irmãos de outras igrejas. Só porque não está na minha igreja, não é meu irmão? Só porque não está na minha igreja, não é minha irmã? Só porque não foi batizado na minha igreja, não considero meu irmão, não considero minha irmã? Então, como é que faz aqui o bom samaritano? Quem era o próximo dele? Porque o Senhor Jesus falou, amararam o teu próximo como a ti mesmo. Se nós não amamos nossos irmãos que creram em Jesus, aceitaram, foram batizados, estão servindo o Senhor Jesus, e tem gente, tem irmãos e irmãs, que às vezes não pertencem à nossa denominação, à nossa igreja, que são mais fiéis do que nós. Então, nós temos que tomar muito cuidado com exclusivismo, monopólio, falta de amor, falta de consideração, falta de união, para com isso. O Senhor Jesus não veio para ensinar isso, não. Isso são coisas de homens. A graça está na CCB, na Assembleia, na Presbiteriana, em toda a igreja evangélica, que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador, forem batizados na imersão das águas, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, são todos nossos irmãos. Porque não se esqueça, bem, que a CCB só tem 100 anos. 100 anos. De 1907 ou 1908, para trás, até na cruz, são 1.900 anos ou mais. Essas pessoas não eram da CCB. Como é que faz? Não vão ser salvos? Os que foram fiéis a Jesus Cristo? Para ser salvo, tem que ser da CCB? Acorda, Irmandade, continue na CCB, sirva a Deus, até a morte, seja fiel à palavra de Deus, até a morte, receberás a coroa de vida eterna. Mas o outro também, se for fiel até a morte, onde ele está, ele vai receber também a coroa da vida eterna. Porque a graça está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Não tinha, antigamente não tinha esse exclusivismo, não. Eram todos unidos em Cristo. Agora começa esse exclusivismo. Não, se não está na minha igreja, não vai ser salvo, se não vir para cá, não vai ser salvo. Não é assim, irmãos. A palavra de Deus não fala isso. Falem o que quiser. Aqui não está escrito isto. O mais importante é nós guardar a palavra de Deus. Por isso os apóstolos falaram, quando ameaçaram eles, para parar de pregar e anunciar. O que eles disseram? Que eles não iam parar. Que era melhor eles obedecer a Deus, do que aos homens. Então, a graça está na CCB. Ela não é. CCB não é graça. Entende? A graça está na CCB. A graça está na Assembleia. A graça está na Presbiteriana. A graça está na comunidade cristã no Brasil. A graça está nos corações, nos templos, nas moradas do Espírito Santo. dentro do nosso coração. E a graça é essa. Sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, derramando o seu sangue na cruz. Que foi uma graça, uma dádiva, dada pelo Senhor Jesus. E sabemos que, se estivermos junto com Ele, receberemos a coroa da vida eterna, não importa aonde estivermos. Deus abençoe a todos. Paz de Deus.